É o Rogerinha aí Coisa linda, cheirosa, niga maravilhosa Esse teu cabelo grande só te deixa mais gostosa Copão de caipirinha pra eu ficar atordoado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Cabelo voando ao vento e eu socando dentro Cabelo voando ao vento e eu socando dentro Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado É o Rogerinha aí Coisa linda, cheirosa, niga maravilhosa Esse teu cabelo grande só te deixa mais gostosa Copão de caipirinha pra eu ficar atordoado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Cabelo voando ao vento e eu socando dentro Cabelo voando ao vento e eu socando dentro Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou pra canada o cabelo cacheado Cabelo voando ao vento e eu socando o dentro Cabelo voando ao vento e eu socando o dentro Hoje eu vou pra canada o cabelo cacheado Hoje eu vou batar na do cabelo cacheado Hoje eu vou batar na do cabelo cacheado Hoje eu vou batar na do cabelo cacheado